E aí pessoal, beleza? Quem fala aqui é o Elias. E pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês que qualquer pessoa é capaz de criar um jogo aqui na G-Develop. Então eu vou criar aqui uma cena de um jogo bem simplesinho, mas pra mostrar pra vocês que sem conhecimento técnico, sem programação, sem passar anos estudando nada, apenas querendo, tendo disposição, você consegue sim criar um jogo aqui na G-Develop. Então pra isso vamos começar aqui, né? A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é que já estou aqui com a G-Develop aberta, né? Tudo no ponto. E a primeira coisa que eu vou fazer é clicar aqui, ó, criar um projeto em branco. Quando você cria o projeto em branco, ele vai aparecer isso aqui, ó, novo projeto. Aí aqui você vai alterar o nome, ó, nome do projeto. No caso aqui, né? Eu vou botar aqui, ó, projeto de teste. Teste não, de prova, né? Que eu tô mostrando pra vocês que é possível. Feito de prova. Bem aqui é onde você vai guardar a pasta, é... a pasta do seu jogo, né? Onde você vai guardar o jogo. No caso aqui, ó, my project prova. Pronto. Só pra... só pra servir de exemplo. Mas no caso de vocês aí, se vocês for criar um jogo sério mesmo, vocês vão ter que pegar e botar o nome da pasta legalzinha, né? O jogo, você vai escolher o nome interessante, tudo. Mas aqui é para fins didáticos, então vamos aqui. Então vamos lá. Assim que eu alterei o nome, né, ó, nome. E alterei aqui o nome da pasta, né? Vou pegar e clicar aqui, ó, em criar um projeto. Quando você clicar em criar um projeto, ele vai te mandar pra essa parte aqui, ó. Com a bolinha do mouse, né, você vai poder dar um zoom e tirar o zoom, né? Então, aqui você pode controlar, né? Aí aqui você fala, valei, meu Deus, isso aí parece difícil, porque tem um monte de janela em branco, eu não sei nem pra onde é que eu vou. Não se preocupa, não é difícil, eu vou mostrar isso pra vocês agora. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês podem notar, ó, aqui em cima, ó, cena sem título e cena sem título eventos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é clicar bem aqui, ó, é gerenciador de projetos. Aí aqui, ó, cena sem título, você vai clicar nesses três pontinhos e vai clicar em renomear. Em renomear, pessoal, você vai botar aqui, ó, fase 01. Eu gosto de botar fase 01. Aí você vai pegar e vai dar um enter. Aí pronto. Você viu que ele atrás sumiu, né, o negocinho. Aí você vai clicar bem aqui, ó, nesse espaço em branco, beleza? Olha só. Pronto. Agora você vai vir aqui, ó, gerenciador de projetos novamente. E, ó, fase 01. Quando você clicar na fase 01, pessoal, ele vai abrir essa nó, vai abrir novamente aquelas mesmas janelas lá. Só que vai tá aqui, ó, em vez de cena sem título, vai tá o quê? Fase 01 e fase 01 eventos. O que que vai acontecer aqui, ó? Na fase 01, pessoal, é onde a gente vai criar o nosso jogo. Na fase 01 eventos, a gente vai dizer o que é que vai acontecer em cada coisa. Quando o boneco pega uma vida, é... Onde eu vou, praticamente, entre aspas, programar o meu jogo. Ai, Elias, eu preciso programar? Não, não precisa saber programação, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês agora. Porque aqui nós vamos trabalhar com condição e evento. Mas, pra isso, nós temos que ter alguma coisa pra gente, né, condicionar, pra poder ter os eventos. Então, vamos aqui. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é adicionar os objetos. Beleza? Clica bem aqui, né, ó. Nesse mais. Note que bem aqui em cima, ó, tem objetos. Clica nele. Quando você clicar nele, já vai direto aqui pra loja de ativos. Ou então, pode vir pra cá, ó. É novo objeto do zero. Mas, no caso aqui, como eu quero mostrar pra vocês que qualquer pessoa é possível. Qualquer pessoa que quiser pode criar um jogo. Você vai vir pra cá, ó. Loja de ativos. Aí, você vai vir bem, vai descer, ó. E aqui vai ter vários, vários sprites pra vocês poderem usar. Muitos são de domínio público. Ou seja, você pode usar à vontade, tudo, sem problema nenhum. Mas, no caso, o que eu vou querer é esse daqui, ó. É esse daqui, ó. Que tem um... É um cowboy com um dinossauro. Então, você vai clicar nele aqui. E pronto. Aqui, você vai ver que tem várias coisas. O que eu vou querer aqui é esse aqui, ó. É esse Summer Tile. Painel Sprite. Tem que ser esse daqui, pessoal. Clica nele. Aí, vai vir pra cá. Aí, você vai clicar aqui, ó. Adicionar a cena. Tá vendo, ó. CC é zero, domínio público. Então, vai aqui, ó. Adicionar a cena. Aí, ele vai carregar. Pronto. Já tá na nossa cena lá. Só que eu vou clicar em voltar. Porque eu vou precisar de outra coisa. Clica em voltar. Olha só. Eu vou procurar agora um personagem pra gente poder utilizar. No caso aqui, eu vou selecionar aqui esse Adventure Boy. Beleza? Clica nele. Aí, vai carregar de novo. Aí, aqui, pessoal. Ele tá dizendo as animações que tem, ó. Contém cinco animações. Animações, né? É Idol, Run, Jump, Dead e o quê? Slide, né? Então, vamos lá. Adiciona a cena. Vai baixar tudo direitinho. Então, pronto. Agora, eu não preciso mais de nenhum Sprite. Vou pegar. Vou clicar em fechar. Não, na verdade, eu vou precisar de um aqui pra poder deixar o jogo mais bonito, né? Clique em voltar. E eu vou escolher esse desse aqui. Deixa eu ver aqui. Esse daqui, ó. Pronto. Summer Background. Ou então, nesse daqui, ó. Desert Background. Vocês podem escolher à vontade. Vou escolher esse Desert aqui. Eu acho que vai ficar diferente. Beleza? Então, olha só. Adicionar a cena. Tá baixando, ó. Pronto. Agora, sim, eu posso fechar. Pronto. Eu já tenho aqui, pessoal. É... As três coisas que eu baixei lá, né? Tá aqui, ó. Em objetos. Aqui eu já tenho os três objetos que eu baixei lá da loja da própria de Develop. Beleza? E agora, Elias? Como é que eu faço pra poder mexer nisso daí? Bem simples. Aqui nas Developers, eles trabalham com o negócio de simplesmente clicar e arrastar. Por exemplo. Vou clicar aqui, ó. No Summer Tile. E vou arrastar, ó. Pra dentro desse quadrado aqui. Beleza? Olha só. Posso botar ele aqui, ó. Vou botar ele mais pra cá sim. Tá entendendo? E o bom desse Summer Tile aqui, pessoal. É porque eu posso fazer isso aqui, ó. Quando você clica nesses quadradinhos. Você pode alterar o tamanho dele, viu? Aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou deixar esse tamanho aqui. Pronto. Posso deixar esse tamanhozinho aqui. Depois eu posso pegar o meu Adventure Boy. Botar bem aqui. Clicando e arrastando sempre. E agora eu vou dar um Play. Só que não vai funcionar. Mas eu quero mostrar pra vocês, ó. Não tá funcionando nada ainda. Olha só. Ele nem encostando no chão, tá? Ele só tá fazendo uma animação de parado. Que é a animação idle. Mas vamos fechar, ó. Deixa eu apertar aqui as teclas. Não acontece nada. Então, eu vou fechar. E por que não tá acontecendo nada, Elias? Aqui nas developers, pessoal. A gente vai trabalhar com a questão de comportamentos. Como eu não tô usando programação, eu tenho que dizer pro computador o que essas coisas são. Então, no caso aqui, por exemplo, eu tenho que dizer pro computador que esse Summer Tile aqui é, na verdade, o meu chão. E eu tenho que dizer pro computador que esse daqui, ó. O Adventure Boy, ele é meu player. E quando eu apertar as setas, ele tem que se movimentar de acordo com as setas. Tá entendendo? Então, eu tenho que dizer pro computador tudo isso. Então, pra mim fazer isso, eu vou pegar e deixar de forma bem simples. Primeiro de tudo. Em vez de Summer Tile, eu clicar nesses três pontinhos. E vou renomear ele. Vou botar aqui, chão. Chão. Clico bem aqui, ó. Aí pronto, já renomeou. Aí o Adventure Boy. Eu vou clicar nesses três pontinhos. Vou renomear. Cadê? Eu vou clicar nesses três pontinhos de novo. Renomear. Vou botar Cowboy. Cadê? Acho que é assim que se escreve. Tenho certeza não. Então, mas vamos lá. Se tiver errado, releve, pessoal. Então, vamos lá. Agora, ah, isso aqui, ó. Esse daqui é o Desert Background. Que eu vou renomear ele aqui. Vou botar Imagem de Fundo. Beleza? Então, pronto. Agora que eu já tenho os itens devidamente renomeados. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar os comportamentos, né? Que eu falei pra vocês. Primeiro, o chão. Ah, Liz, como é que eu faço aí? Como é que tu fez aí? Que eu não vi? Bem simples, ó. Pra você poder acessar as propriedades de cada coisinha bem direitinho. Você vem bem aqui, ó. Em Objetos, né? Aí aqui, o chão. Eu vou dar dois cliques rápido. Dois cliques rápido. Aí ele abre isso daqui. Aí como é que eu faço aqui? Eles têm várias coisas aí. Primeiro, que aqui você não tem que fazer nada. Você vem em Comportamentos. E aqui você vê que ele não tem nenhum comportamento. Aí ele fala aqui, ó. Adicione seu primeiro comportamento. Aí vamos aqui, ó. Adicionar um comportamento. Quando você clica em Adicionar Comportamento, aparece alguns comportamentos que já tem aqui por padrão. No caso aqui, o que eu vou precisar é esse aqui, ó. Plataforma. Eu tô dizendo que isso aqui é um chão. É uma plataforma aqui, ó. Sinalize os objetos como sendo objetos onde os personagens possam andar por cima. Ou seja, é isso aqui mesmo. É um chão. Então, pronto. Já adicionei o comportamento, ó. Plataforma. Tá vendo, ó. Plataforma. Então, eu vou clicar em Aplicar. Agora o computador sabe que isso aqui, o meu chão, é um chão. O player não pode passar daí. Então, agora eu tenho que falar a mesma coisa para o cowboy. Vou dar dois cliques rápido. Com dois cliques rápidos, olha só. Você vê aqui, ó. Comportamentos. Ah, e o negócio é interessante. Aqui você tá vendo que são várias animações, né, ó. É a animação Idol, a Run, a Jump. E a Dead, né, que ele morrendo. E esse slide aqui, ele é tipo dando um carrinho, uma rasteira. Então, vamos lá. Isso aqui você não precisa mexer em nada, não. Agora. Vamos aqui em comportamentos. E vou adicionar comportamento. Qual comportamento, Elias? Olha só. Aqui, aqui em cima é plataforma, né. Agora eu preciso de um personagem de plataforma. Olha só. Pule e corra nas plataformas. Perfeito. É esse aqui que eu quero. Então, eu clico nele. Olha só. Adicionou comportamento, ó. Objeto de plataforma. Precisa mexer nisso aqui, Elias? Aqui tem várias coisinhas. Não. Não precisa mexer em nada nisso aqui agora. Clique em aplicar. E agora, pessoal, ó. Vou até botar o play aqui, ó. Lá pra cima. E vou aqui visualizar, ó. Quando eu clicar em visualizar, ele vai mostrar o que a gente fez até agora. Olha só. Ele caiu e ficou preso no chão. Se eu apertar o botão direito, ó. Ele anda. O esquerdo. Também ele anda pra trás. Se eu apertar o botão espaço, ó. Ele pula. Então, pessoal. Aqui nós já temos aqui o início. A formação. De... Como é que eu posso dizer? Do nosso jogo, né. Só que eu vou fazer só uma cena. Não vou fazer um jogo. Eu vou fazer aqui a movimentação. Quero mostrar pra vocês que é possível criar o jogo. Isso aqui tá interessante? Tá. Só que podemos melhorar isso aqui ainda um pouquinho mais. Clique em fechar, né. Agora vocês viram que o personagem ele tá travado. E tá sempre naquela mesma animação. Vou dar dois cliques rápido nele aqui, ó. Dois cliques rápido. Note que nessas animações aqui, ó. Idol, quer dizer parado. Run, quer dizer correndo. O Jump, pulando. Dead, ele morrendo. E o Slide. No caso aqui, o que eu vou precisar pra esse momento, pessoal. São de três animações. É a Idol, a Run e a Jump. Beleza? Então eu vou clicar em Aplicar. Agora vamos para a fase 1 Eventos. Na fase 1 Eventos, pessoal. A gente vai pegar e vamos adicionar as primeiras condições. Porque aqui na GDevelop, nós trabalhamos com condição e evento. Por exemplo, vamos adicionar a primeira condição. A primeira condição é a seguinte. Eu quero, se o meu cowboy tiver parado, a animação dele seja Idol, ou seja, parado. Então vamos aqui, ó. Cowboy. Cadê, ó? Está, cadê, cadê? Está se movendo. Aí eu inverto a condição. Ou seja, quando ele está apertando. O cowboy está se movendo. Só que como eu invertei a condição, agora está o seguinte. O cowboy está parado. Aí eu vou lá, ok. Ou seja, o cowboy não está se movendo. Se o cowboy não está se movendo, então a animação dele, o quê? Vamos adicionar a ação. Isso aqui é a condição, ó. Condição. E agora vamos para a ação. Se o cowboy estiver parado, pessoal, nós temos que adicionar uma ação. A ação é justamente ele alterar a animação, ó. Desce aqui para baixo, ó. Clica no cowboy. Alterar a animação por nome. No caso aqui, ó. Como ele já tem as animações, ele já me dá aqui a opção de escolher a animação correta. No caso aqui, eu quero a animação idle, beleza? Aí vamos botar outra coisa. Outra condição também, né, pessoal? Porque não basta só ele estar parado, não. Ele tem que estar o quê? No chão. Cadê? Está no chão. Ok? Pronto. Então aqui eu tenho duas condições para poder ele ficar essa animação idle, beleza? Então agora eu preciso de outra condição. Qual é a outra condição, Elias? Eu quero que quando o meu personagem, né, quando apertar a setinha, né, do teclado, tipo, aperta o botão direito, eu quero que o nosso cowboy, ele ande, ele altere a animação para run, que é justamente ele andando. Então vamos lá. Eventos, né? Aí vamos lá. Nova condição. Qual é a condição? Que a tecla, quando apertar a setinha direita, é para ele alterar a animação para run. Aí vamos aqui. Outras condições. Aí vamos procurar aqui teclado. Olha só o teclado. Tecla pressionada. Qual é a tecla, Elias? A right. Que é a tecla direita das setinhas do teclado. Quando a tecla right estiver pressionada, ou seja, essa é a condição. Se a tecla right for pressionada, vamos adicionar a ação. Qual é a ação que tem que acontecer? Eu quero que o meu cowboy, ele altere a animação por nome. E eu quero que ele vá para run. Beleza? Então vamos ver aqui, ó. Vamos dar um ok. E aqui já é para estar funcionando, viu pessoal? Então eu vou dar o play aqui, ó. Vou visualizar. Ó. Ele está no chão e está parado. Então ele tem que estar a minha animação mesmo parado, ó. A idol. Ele só respirando. Se eu apertar a tecla direita... Olha só. Show. Quando eu apertar a esquerda, ó. Não acontece nada. Porque eu não falei nada quando eu apertar a tecla esquerda. Só a direita, ó. Ele fica dando ali o mu walker do Michael Jackson. Então vamos aqui resolver isso. Então eu vou adicionar outro evento. E vamos adicionar condição. Qual é a condição? Agora outras condições. Teclado. Tecla pressionada. Left. Que é a tecla esquerda do teclado. Dá um ok. Aí depois, ó. Se a tecla left estiver pressionada. Adicione a ação. Qual é a ação, gente? A ação do meu cowboy. Alterar a animação por nome. E eu quero que essa animação aí seja run. Só que aqui vai dar um pequeno probleminha. Você vai já entender, ó. Ele até vai, ó. Tecla direita. Ele vai correndo direitinho. Agora, quando eu aperto a tecla esquerda. Ele altera a animação. Só que ele fica dando um walker. Por que isso, Elias? Porque a animação é sempre virada para a direita. Como a animação está virada para a direita. Quando eu aperto o botão aqui, ó. Ela continua virada mesmo. Só que ela está correndo. Eu só disse para o computador que altere a animação para a run. E de fato, ó. A animação está run, ó. Só que ele está andando para trás. Para a gente resolver isso, é bem simples. Clica em fechar. Aqui. É... Adicionar. Aqui, ó. Tecla right estiver pressionada. Eu vou adicionar outra condição debaixo da run. Qual a condição, pessoal? O cowboy. Cadê? 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 Inverter o objeto horizontalmente? O primeiro? Não. O primeiro eu não preciso inverter horizontalmente. Por quê? Porque ele já está virado para a direita. Agora, embaixo. Aqui, ó. Eu preciso inverter. Então, cowboy. Alterar. Inverter o objeto horizontalmente? Sim. Vou dar um OK. Então, agora, olha só. Vou visualizar. E agora, para funcionar tudo, OK. Seta direita? OK. Tecla e seta esquerda? OK também. Agora, olha só um negócio interessante. O pulo. Cara, esse pulo está meio Chernobyl. Então, vamos resolver isso neste momento. Então, vamos adicionar aqui uma condição, né? Um novo evento. Um novo evento é o seguinte. Clica aqui no cowboy. Se o cowboy está pulando, é a condição. Dá um OK. E vamos para a ação. Se o cowboy está pulando, altere a animação do cowboy para jump, que é pulando. OK. Vamos dar um OK. Vamos visualizar. Ó. Quando você aperta o espaço. Olha só. Show de bola. Então, pessoal. Como vocês podem ver. Não é tão difícil criar um jogo aqui na GDevelop não, viu? Aqui, ó. Tecla direita. Tecla esquerda. Tecla direita. Soltou tudo, ó. Ele vai respirar. Deixa eu apertar o espaço. Então, olha só. Como vocês podem ver. O negócio está funcionando. Só que, como a gente vai criando o jogo, pessoal. A gente vai vendo alguns detalhezinhos. Uma das coisas. Tem duas coisas que eu quero resolver com vocês aqui, ó. Vou fechar. Fase 1. A primeira é o quê? Não tem fundo, cara. Lá atrás. Então, vamos pegar aqui, ó. Imagem de fundo. Eita. A imagem já está grande. Então, olha só. Só que aqui tem outro detalhe, pessoal. No caso aqui, né. Eu vou adicionar aqui uma camada. Clica aqui embaixo, ó. Adiciono uma camada. E aqui, ó. Camadas. Aí aparece essa camada aqui, ó. Layer. No caso aqui, eu vou botar a imagem de fundo. Vou botar só fundo. Fundo. E aqui, eu vou pegar esse fundo e vou arrastar ele pra baixo, ó. Beleza? Agora, eu vou clicar aqui, ó. Na minha imagem de fundo. E bem aqui, ó. Camada base. Eu vou tirar da camada base. Eu quero que ele vá para o fundo. Quando ele vai pro fundo, olha só. Agora, eu vou visualizar. E pronto. Já temos aqui o nosso primeiro projeto de forma bem simples. De forma direta. Aqui, ó. Quando eu aperto o botão de pular. Tá vendo? Então, pessoal. Como vocês podem ver. Não é difícil, cara. Criar um jogo. É possível. Basta você querer. E aqui no canal do YouTube. Eu tenho vários vídeos explicando pra vocês. De passo a passo. Como criar um jogo. Como resolver debug. Como resolver isso aqui e o outro. Como iniciar um projeto. O que você precisa fazer pra poder iniciar um projeto. Então, pessoal. Então, aqui é toda a minha contribuição. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas. Deixem nos comentários. Que eu estou aqui para ajudar vocês. Beleza? Então, gente. É isso aí. Se isso faz sentido pra você. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. Me siga nas redes sociais. E que eu vou estar aqui direto. Sempre estar aqui. Eu vou estar aqui para ensinar vocês a criar jogos. Por que isso, Elias? Porque eu não tive isso lá no início. Porque criar jogo. Quando eu comecei. Na minha época. Cara, era difícil. Não tinha uma GDevelop na vida. Não tinha canal. O YouTube estava se popularizando. Então, era a coisa mais difícil. Mais difícil do mundo. Você criar um jogo. Sabe essa ferramenta que tinha na época? Para não dizer que não tinha como criar jogo. Que não tinha como criar jogo. Tinha o RPG Maker. Só que na época. Ele era muito caro, cara. Era muito caro. E a minha máquina não rodava o RPG Maker. Para vocês terem noção. Era um Celeron. Com 1,5 GB de RAM. Era um Celeron com 1,10 GHz. Ou era 1 GHz só. 1 GHz. Então. Aquilo ali para mim, cara. Eu ficava. Poxa. Eu quero tanto criar um jogo e tal. E cara. Não dava. Não dava. E hoje eu tenho essa oportunidade. De mostrar aqui para vocês isso. Então, eu estou fazendo isso aqui. Beleza? Então, é isso aí, gente. Se você tiver gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. Comente. E mande para os seus amigos. Beleza? Forte abraço. Fique com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Fui!